E aí galera, tudo bem com vocês? Tamo aí pra mais uma edição do 6 a 1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa outra pergunta pra que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6 a 1 e desde o início eu peço pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários pra opinar sobre cada um dos assuntos e fazer a sua pergunta pra próxima edição. Esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador Master do Cruzeiro, e a Betfair tá com uma oferta muito interessante pra quem ainda não tem conta cadastrada no site. Entrando pelo link da descrição, fazendo aí o seu cadastro que é super simples e rápido, você pode receber um bônus de até 600 reais, independente do valor do seu primeiro depósito. Nesse link da descrição tem lá os termos e condições, muito bem explicado como funciona a oferta, né, mas você fez ali o depósito inicial, ativou a sua conta. A primeira aposta que você fizer no dia, no valor de 15 reais, se você ganhou essa aposta, você ganhou, vitória é sua, se você perder essa aposta, a Betfair te dá 15 reais de bônus pra fazer apostas esportivas no dia seguinte. Isso vale nos primeiros 40 dias que você for cliente da Betfair. Sempre a primeira aposta do dia, no valor de 15 reais, ganhou é seu, perdeu, a Betfair te dá 15 reais de bônus no dia seguinte. 15 vezes 40 dias que dá esse total de 600 reais, que é o valor máximo de bônus. Mas se você já tem conta na Betfair, sempre tem ofertas interessantes também, final de semana costuma ter aposta grátis aí pra todos os clientes, o valor varia um pouco, mas sempre tem alguma promoção, jogos de meio de semana, de Eurocopa, final de Copa América, sempre tem alguma oferta, é só ficar atento ali nos banners, né, pra que você possa aproveitar sempre as ofertas. O que eu sempre lembro, hein, galera, apostar sempre com responsabilidade pra que você possa se divertir. Começo com a pergunta do Thiago Fraga. O Cruzeiro pode inscrever novos jogadores pro Mata Mata da Sula? Thiago, obrigado pela pergunta, eu já respondi essa em algumas lives, mas vamos colocar em vídeo pra deixar registrado e muito bem explicado. Sim, o Cruzeiro pode inscrever novos jogadores a cada fase da Copa Sul-Americana. No momento que eu tô gravando esse vídeo, né, o Cruzeiro tem aí 7 jogadores que foram contratados nessa janela de meio de ano. Dá pra inscrever todo mundo de uma vez? Não, tá? Para a fase de oitavas de final, o Cruzeiro pode inscrever 5 jogadores. No caso, é fazer 5 mudanças na lista, mas é porque o Cruzeiro inscreveu na lista de 50 jogadores até alguns atletas do Sub-17, né, sem contar jogadores que deixaram o clube, como o caso do Rafael Papagaio, por exemplo. Então você pode fazer 5 alterações na lista e colocar 5 dos contratados. E os outros 2? Depende do Cruzeiro passar ou não para as quartas de final. Caso a gente passe de Boca Juniors ou Del Valle, né, que vão se enfrentar aí no playoff e depois quem vencer pega o Cruzeiro, se o Cruzeiro passar chegando às quartas de final, podem ser feitas 3 alterações na lista, tá? Então, para as oitavas são 5 mudanças, para as quartas 3 mudanças, ou seja, dá para o Cruzeiro inscrever os outros 2 reforços e eventualmente mais um jogador que for contratado para a semifinal. Outras 3 mudanças são possíveis. Para a decisão, aí não tem mudança nenhuma, tá? Com o elenco que você chegar à semifinal, você passando para a decisão, não pode fazer novas inscrições, até porque o período de janela já vai ter fechado também, tá bom? Então, só para ficar bem resumido aí, 5 mudanças para as oitavas, se passar para as quartas dá para fazer mais 3, passar para a semi, mais 3 mudanças no máximo. E eu espero que o Cruzeiro faça ou não essas mudanças, mas chegue até o final, né, de preferência seja campeão da Sula. E só um detalhe importante esclarecer também, que eu estava esquecendo, jogadores que atuaram na Copa Sul-Americana por outros clubes, no caso a gente tem o Cássio, o goleiro, né, podem jogar pelo Cruzeiro, tá? O jogador atuou na primeira fase da competição por um clube, pode jogar a fase de mata-mata por outro clube sem o menor problema. Então, Cássio, ou qualquer outro jogador que eventualmente o Cruzeiro contrate e já tenha jogado a Sula-Americana, tá liberado, pode jogar pelo Cruzeiro, desde que seja inscrito, seguindo as regras que eu expliquei há pouco. O Thomas ZD pergunta, tem sido divulgado que somando todas as últimas aquisições do Cruzeiro, desde a entrada do Pedrinho, o valor chega em 180 milhões de reais. Mesmo que parcelado, esse valor não é preocupante para um clube que não faturou nem 250 milhões de reais no ano passado e nos próximos anos vai ter 20% da sua receita de TV subtraída? Thomas, ou talvez seja Thomas, obrigado aí pela pergunta, seria, sim, bem preocupante o Cruzeiro fazer gastos tão vultuosos com um orçamento tão baixo como você pontuou, né? Um clube que arrecada 250 milhões não pode fazer contratações no valor de 180. Só que tem um detalhe que muda completamente essa equação. Então, esses 180 milhões de reais, que não é tudo de uma vez, é parcelado como você pontuou, mas esse dinheiro que está sendo aportado no futebol, ele não é um dinheiro do Cruzeiro, ele é um dinheiro do Pedro Lourenço. Então, vamos colocar isso de forma muito clara, gente. O que o Cruzeiro fez até o momento, eu estou gravando esse vídeo antes da partida contra o Red Bull Bragantino, tá? Eu vou publicar no domingo, porque todo mundo precisa ter um dia de folga de vez em quando, tá? Mas, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, todos os resultados que o Cruzeiro conquistou foram exatamente dentro do orçamento traçado pelo clube. Valores gastos ainda na gestão do Ronaldo, tá certo? Então, até o presente momento, o Cruzeiro não fez nada fora do seu orçamento. O elenco que o Cruzeiro tem é o elenco que o Cruzeiro montou dentro de uma responsabilidade financeira. Essa chegada do Pedro agora, com esse aporte de grana, quebra totalmente aquela organização financeira que o Cruzeiro tinha. E sobe o teto de gastos, subiu folha salarial, sobe também o patamar dos jogadores que estão sendo buscados. Então, se nós estivéssemos numa liga que tem responsabilidade financeira, fair play e tudo mais, isso que o Cruzeiro está fazendo agora não seria permitido, não seria possível. Mas aqui no futebol brasileiro é várzea. Pode tudo, pode absolutamente tudo, não existe nenhum tipo de regra. Então, chegou um dono, quer botar grana, quer fazer o clube ficar mais forte, quer investir pra isso, ele pode fazer isso. E eu acho engraçado que alguns jornalistas têm até adotado um discurso, né, falando um pouco de questão de irresponsabilidade financeira. Nossa, olha o Cruzeiro agora, tá gastando muito dinheiro, né, e não tá pagando as dívidas. Mentira, tá? As dívidas do Cruzeiro, elas estão devidamente equacionadas. Não há diferença no que o Cruzeiro está fazendo agora, no que o Flamengo, por exemplo, faz há alguns anos. Qual é a diferença básica? O Flamengo conseguiu um aumento de arrecadação, primeiramente por uma boa gestão, e porque tem fatores como uma torcida que tem um poder de consumo um pouco maior, tem uma torcida maior que a nossa, então o Flamengo tem também, né, aquelas alavancas naturais, que é receber muito mais grana de TV do que outros clubes, certo? E isso está ligado ao tamanho da sua torcida, eu não estou entrando nesse mérito. Mas o que o Flamengo faz, arrecadou mais dinheiro, tem lá dívidas equacionadas, o Flamengo tem essa arrecadação de mais de um bilhão e continua tendo dívida. Vocês sabiam disso? Que o Flamengo tem dívida, que o Palmeiras tem dívida. Todo clube brasileiro, salvo raríssimas exceções, trabalha com dívida. Dívida equacionada, amigo, dívida está equacionada, vai pagar parcelinha ali todo mês, está tudo certo, tá? E o Cruzeiro está com a dívida equacionada. Então o que o Pedrinho está fazendo agora não tem nenhuma ilegalidade, tá? De acordo com as regras do futebol brasileiro, isso é perfeitamente permitido, não tem nada de errado. Enquanto o Cruzeiro estiver pagando as suas contas certinho, e eu estou falando de salário de jogador, das dívidas que tem com a União, tudo aquilo que foi renegociado, se o Cruzeiro está pagando, ele não deve nada a ninguém, ninguém tem que encher o saco, vai todo mundo a merda. E sobre a subtração aí de 20% das receitas de TV, como você citou, né? Que é o acordo que o Cruzeiro fez lá com a Liga Forte Futebol Barra União, eu acho esse acordo um pouco estranho, né? Mas acho que pelo menos o Cruzeiro fez diferente de alguns outros clubes, pra citar um exemplo, o Internacional, que pegou a grana, né? Que foi aportada como luvas ali, como bônus de assinatura por isso, e outros clubes saíram gastando em jogadores, o Cruzeiro não, né? O Cruzeiro fez uma utilização racional, usou pra pagar dívida, eventualmente compensar alguma questão financeira que estava precisando ser organizada, então o Cruzeiro utilizou a receita que recebeu pelo adiantamento das cotas de TV de forma bem inteligente, pra sanear o clube, mais um mérito da gestão do Ronaldo, que cometeu muitos erros, mas também muitos acertos, especialmente nessa parte de organização financeira. Então, pra resumir, a grana que o Pedrinho está aportando agora, tem algo de errado com ela? Não, o dinheiro é dele, ele quer botar no clube, ele bota e ponto. Não tem nada que a gente possa questionar. Se ele não está com dó do dinheiro, não sou eu que vou ter. Como o Campeonato Brasileiro não tem nenhum tipo de regra que restrinja esse tipo de investimento, tá tudo certo, irmão. Vamos embora, bola pra frente. E a promessa, inclusive, é que haja mais investimento no final do ano, em outros momentos, né? A ideia é fazer o Cruzeiro voltar pra um patamar mais vitorioso, e eu acho que torcedor nenhum vai reclamar disso, enquanto o Pedro está disposto a fazer e tem grana pra bancar. O que não é interessante é a gente depender de aportes do dono pra sempre, né? Que seja num primeiro momento, e daqui a pouco o clube eleve a sua capacidade de arrecadação, e possa ser sustentável, andar com as próprias pernas, e aí num patamar bem mais alto. O Leonardo Guzzo pergunta, Leonardo, obrigado pela pergunta, você colocou 2013 aí, mas eu entendo como erro de digitação, né? Porque você citou o Alex, inclusive, então eu acho que você quis falar de 2003. E cara, o time do Cruzeiro deste ano, de Fernando Seabra, ele tá jogando de forma muito parecida com aquele Cruzeiro de 2003, tá? Falando aí em estrutura de jogo, embora os laterais do Cruzeiro este ano não apoiem tanto. Ou melhor, o William pela direita apoia muito, o lateral pela esquerda, seja Kaique, seja Marlon, não apoia tanto assim. Acho até que por uma questão de equilíbrio do time, e pelo fato do Álvaro Barreal, né, que tem sido meio campista pelo lado esquerdo, ser um ala, ser um jogador que se projeta muito pelo lado esquerdo, então acaba que o lateral, ele fica um pouco mais, ele constrói mais por dentro, enquanto o Barreal, que é esse volante pela esquerda, muitas vezes faz a ponta. Aí você pode perguntar, pô Emerson, então o Matheus Pereira, de certa forma, é o Alex daquele time? Na montagem do time, na estrutura tática, sim, é claro que existe uma diferença técnica, tá? E eu acho o Matheus Pereira craque, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro hoje, né, inclusive é o nosso artilheiro, nosso líder de assistências na temporada, é que o Alex de 2003, gente, era um acontecimento muito bizarro, né? Foram 39 gols e 39 assistências na temporada, se eu não tô enganado. Um jogador participar de quase 80 gols de forma direta no ano, é um negócio muito absurdo. Eu acho de verdade que o Alex deveria estar na discussão sobre os melhores jogadores do mundo naquela temporada. Inclusive, se você olha pro Zidane, né, que foi o melhor do mundo em 2013, ele teve muito menos que isso, acho que foram 32 participações em gol durante a temporada. Joga muito menos, né, na Europa, do que se jogava no Brasil na época, ele tava no Real Madrid, é claro que a Campeonato Espanhol e Champions League é outro patamar, mas o que o Alex fez em 2003 é um negócio completamente absurdo. Outra diferença importante é o nível dos atacantes, né? O Cruzeiro de 2003, ele teve 3 atacantes passando de 20 gols na temporada, além do Alex, que fez quase 40. Mas a gente teve o David, que jogou meio ano e fez mais de 20 gols, a gente teve o Ari Stisabal, né, que fez 28 gols na temporada, e o Mota, também acho que fez 24 ou 25. A gente teve atacantes que faziam muitos gols. O Cruzeiro de 2024 até esse momento, os artilheiros são de Neno e Arthur Gomes, que tem 5 gols cada um, tirando o Matheus Pereira, que tá com 8 gols no momento que eu gravo o vídeo. E só pra relembrar um pouquinho aquela escalação de 2003, né, o goleiro Gomes, Zaga aí com Cris e Edu Dracena, lateral direito o Maurinho, lateral esquerdo o Leandro, né, que passavam muito. O meio campo com o Maldonado, Augusto Recife e o Endel, né, o Recife cobria muito o lado direito, o Endel cobria o lado esquerdo, o Maldonado era esse primeiro volante, mas que distribuía jogo, né, ele era um organizador de jogo desde o campo defensivo, o Alex com camisa 10, com absoluta liberdade pra jogar, e uma dupla de ataque, David e Ari Stisabal, tinha Mota, Márcio Nobre, enfim. E esse aqui seria um esboço do Cruzeiro nesta temporada 2024, né, goleiro Anderson, zagueiros Zé Ivaldo e João Marcelo, laterais William e Marlon. O William apoia mais pela direita, o Marlon apoia menos lá pelo lado esquerdo. O Romero faz, de certa forma, o papel do Maldonado, como aquele primeiro volante, né, que é um jogador que também tem muita capacidade de desarme. Essa posição aí do Lucas Silva, né, que é um jogador de características bem diferentes do Augusto Recife, que o Recife tinha muito menos qualidade com a bola no pé e muito mais capacidade de marcação. Pelo lado esquerdo, o Barreal e o Endel fazem trabalhos até parecidos, tá, eu vejo alguma semelhança, o Matheus Pereira joga de forma parecida com o Alex, e aí o ataque do Cruzeiro mais utilizado nessa sequência recente foi Verón e Arthur, até pela falta de Dineno, de Rafa, e agora a gente tem aí novos atacantes chegando, esperamos que o desempenho melhore. É claro que o Cruzeiro teve algumas variações durante a temporada, né, o Fernando Seabra jogou algumas partidas e alguns momentos de partidas no 4-2-3-1, por exemplo, o time do Cruzeiro lá em 2003 chegou a fazer jogos com três zagueiros, então assim, tiveram variações, né, mas o esquema base que o Seabra utilizou no Cruzeiro nessa sequência recente e o esquema base do Cruzeiro do Luxemburgo lá em 2003, eles têm alguma similaridade sim, tá, se a gente quiser ter uma outra similaridade e conquistar um grande título aí, eu vou ficar muito feliz. O Invest Inteligente pergunta, Então, nos últimos jogos a gente tem visto o Robert sendo bastante acionado, né, inclusive fazendo esse papel de atacante, nem tanto como ponta, o João Pedro e o Rafael Bilu têm recebido pouquíssimas oportunidades. Eu não veria problema, tá, em emprestar o João Pedro, especialmente até por ser um jogador mais jovem, e o próprio Rafael Bilu que não jogou nenhuma partida pelo Cruzeiro até o momento, são jogadores que estão sem espaço no elenco e com a chegada dos reforços agora devem ter ainda menos espaço, tá, então eu não vejo problema nenhum nos atletas serem emprestados, é possível que o Rafael Bilu nem jogue mais pelo Cruzeiro, né, pensando que o contrato dele vai até o final do ano, mas ele já está recuperado da lesão, e tecnicamente não é um jogador que mostrou que tem esse potencial para aportar muita coisa. O João Pedro começou muito bem o ano fazendo aqueles dois gols, especialmente o gol contra o Atlético, depois caiu muito de produção, né, teve a questão da indisciplina e desde que voltou, quando entrou nos jogos o João Pedro não foi notado, ele não fez absolutamente nada, o Robert às vezes entra bem no jogo, às vezes entra mal, é um menino que tem oscilado, mas jogado nesse esquema que eu acabei de explicar, né, com dupla de ataque, é um pouco mais difícil para o Robert também. Como foi difícil para o Arthur, como é difícil para o Veron, porque eles são pontas e eles estão sendo obrigados a jogar de uma forma diferente, como atacantes ali, e eles estão, né, penando um pouquinho nessa adaptação. Mas eu acho que o Robert é muito bom, tem muito potencial, eu não emprestaria o Robert. O João Pedro e o Rafael Bilu eu já veria com bons olhos um empréstimo, e sobre essa possível chegada de um ponta ou não, não estou botando muita fé que vai chegar. Se chegar, que seja bem-vindo, mas eu não estou contando muito que vai chegar mais um atacante de beirada, não. O Pedro pergunta, você acha que, dando certo, obviamente, viria Tiago Mendes e Matheus Henrique, Gabigol e Arthur Cabral, ou seria mais uma questão de ou? Pedro, obrigado pela pergunta, esse questionamento tem mais de um mês, viu, gente, por isso que vocês podem falar, ah, mas como assim? É porque eu demorei muito a fazer seis a um responde, né, a gente estava fazendo outro tipo de vídeo, muitas lives, inclusive, muito jogo em sequência, então demorou a ter espaço para esse tipo de vídeo, que eu farei sempre que possível um por semana. Mas, enfim, o tempo acabou respondendo esse questionamento, né, era Matheus Henrique ou Tiago Mendes? Acabou vindo o Matheus Henrique, o Tiago Mendes não. Mas aí tem um detalhe, veio o Alassie, que eu nem sei se era tão previsto assim que o Cruzeiro trouxesse agora, mas como viu a oportunidade de mercado, né, que ele estava indo para o Corinthians, inclusive, por um valor acessível para o nível de jogador que é, o Cruzeiro foi lá e falou, então vamos trazer, se está na pista, venha. Lá no ataque não veio nem o Arthur, nem o Gabriel, né, mas veio aí Caio Jorge, veio o Lautaro, que o Cruzeiro buscou outros jogadores, não descarto que venha um atacante de mais renome, talvez até para o ano que vem, tá, mas acho que respondeu, né, era e ou ou, era meio que ou, mas como trouxe o Matheus, apareceu a oportunidade para trazer o Alassie, trouxe também. E o Tiago Mendes, que já é um jogador até um pouquinho mais velho, já estava num nível mais baixo, né, jogando no Catar, eu acho que no final das contas, o Cruzeiro fez aí um bom mercado, né, eu gosto mais, tá, pelo passado do futebol do Tiago Mendes do que do futebol do Matheus Henrique, por exemplo, gosto pessoal, tá, e eu posso perfeitamente estar errado, mas assim, o Matheus com seus 26 anos, o Tiago com 32, eu acho que o investimento no Matheus Henrique acabou fazendo mais sentido, e tem tudo para ajudar bastante o Cruzeiro aí nesses próximos anos, tá, e estou bem satisfeito com o mercado que a gente fez para volantes, ali para o ataque, vamos ver o que é que o Caio, o que é que o Lautaro conseguem aportar, e o Dineno quando voltar, eu também acho que vai fazer muita coisa boa pelo Cruzeiro, o ALM Costa Júnior pergunta, Cruzeiro deveria contratar para a lateral direita, para ser reserva do William, o Claudinho do Criciúma ou o Tinga do Fortaleza? O Costa, obrigado pela pergunta, se foi uma pergunta, né, talvez tenha sido uma afirmação, mas se for uma afirmação, eu discordo de parte dela, mas gosto do nome do Claudinho, né, lateral direita do Criciúma, é um jogador que apoia bem, pode construir jogo pelo lado, pode construir por dentro, estava até dando uma olhada nas informações de contrato dele, ele tem vínculo com o Criciúma até dezembro de 2025, não seria uma opção para chegar ao Cruzeiro esse ano, tá, porque ele não poderia jogar a Série A de Campeonato Brasileiro, mas é um bom lateral, 23 anos, tem potencial, é um nome que eu acho interessante para o Cruzeiro monitorar. Um outro jogador de perfil parecido, Nathanael, lateral do Coritiba, também é um jogador que eu acho interessante, que o Cruzeiro poderia tentar trazer, para ser essa alternativa ao William, né, e desenvolver esse jogador na lateral direita ali, como uma opção mesmo, que entre e tenha mais qualidade, que um Gasolina e que o Palacios. Já com relação ao Tinga, que você citou, já é um jogador mais velho, de 30 anos, e é um cara mais defensivo, né, o Tinga que é lateral ou zagueiro. Ano passado, o Tinga teve muito perto de ser jogador do Cruzeiro, você lembra disso? Que teve negociação avançada, chegou na hora H, ele acabou renovando com o Fortaleza. Esse eu não traria. Não apenas por isso, não é uma questão de orgulho, mas é porque já é mais velho, não vejo tanta qualidade ofensiva, assim, no Tinga, para jogar de forma parecida com o William, seria um lateral de característica bem diferente. Tecnicamente, não acho que seja um jogador brilhante, tá, e eu acho que tem alvos melhores, especialmente jogadores mais jovens, como eu citei, o Claudinho, que você bem pontuou, e o Nathanael, tá, então o Tinga, particularmente, eu não buscaria para o Cruzeiro, acho que não é o perfil de jogador para esse momento do clube. Era um perfil para o Cruzeiro, saf, do Ronaldo, pensando ali em fazer, eventualmente, um sistema de três zagueiros, para esse momento que a gente está com uma formação até mais ofensiva, né, um jeito mais protagonista de jogar, eu não traria o nobre Tinga. O Félix Macedo pergunta, eu tenho uma dúvida, o Rafa Silva, que joga o Ruge no Cruzeiro, é o mesmo que jogou aqui em 2016? Félix, obrigado pela pergunta, não, não é o mesmo Rafa Silva, aquele Rafael Silva, né, Rafa Silva que jogou no Cruzeiro em 2016, inclusive que fez o gol no Atlético Mineiro, fez a comemoraçãozinha da Cocota lá, né, é um jogador que está, é um pouquinho mais velho, inclusive, tá, ele é de 90, então ele tem 34 anos, atualmente joga na Portuguesa do Rio de Janeiro, e nos últimos anos passou por clubes da Malásia, Indonésia, Bolívia, China, teve Bragantino, Guarani, jogou nos Emirados Árabes, pelo Cruzeiro ali na temporada 2016, ele participou de 16 jogos oficiais e marcou 5 gols, né, mas teve uma passagem bem discreta, era um jogador tecnicamente que eu acho bem limitado, né, ele que vinha de uma passagem regular no Vasco, em que tinha feito gols no Cruzeiro, inclusive a rapaziada emocionou, trouxe para o Cruzeiro na temporada seguinte, mas não foi muito bem. Já o atual Rafa Silva do Cruzeiro, né, que está lesionado, ele é dois anos mais novo, tá, e ele é um jogador que teve uma passagem pelo Cruzeiro em 2022, ajudou a gente a subir, né, para a Série A, em 2023 foi jogar na Coreia, e agora em 2024 voltou ao Cruzeiro. E o nosso Rafa Silva atual, né, soma aí 34 jogos pelo Cruzeiro, com 10 gols marcados e 3 assistências, jogou aí também no Coritiba, clube que o revelou, teve passagem pela Suíça, Japão, China, e se é para fazer um comparativo, não apenas do desempenho no Cruzeiro, mas na carreira, eu acho que o Rafa Silva que está no Cruzeiro hoje, é bem mais jogador, tá, tecnicamente um jogador que tem bem mais qualidade, infelizmente sofreu muito com lesões, né, não teve aí muita sorte nesse sentido, mas é um cara que tem bastante capacidade de finalização, jogador inteligente ali na frente, que pode se integrar muito bem nessa dupla de ataque aí, com o Dineno, com o Lautaro, com qualquer um, com o Caio, enfim, com o Arthur, qualquer um aí dá para montar uma dupla interessante, assim que ele tiver recuperado da lesão, tá, mas são jogadores diferentes, deu para ver aí pela foto de cada um, né, que fisicamente também não são muito parecidos não. E o Pedro Serra pergunta, por que o Cruzeiro não premia jogadores com o prêmio de jogador do mês e da temporada? Acho que seria legal para o marketing do clube. Ele também falou que também gostaria que o Cruzeiro tivesse um museu bem feito, assim como é feito com os principais clubes da Europa. Pedro, obrigado pela pergunta, em linhas gerais eu concordo muito com as suas sugestões, acho que seria muito interessante que tivesse de fato um museu do Cruzeiro muito bem cuidado, muito bem feito, né, claro que isso não é uma coisa simples, mas seria excelente. Com relação à premiação de jogador do mês, jogador da temporada, os clubes costumam botar tipo jovem da temporada também, né, tipo um prêmio de revelação, eu acho que é uma questão cultural mesmo, os clubes brasileiros não tem o costume de fazer isso, lá na Europa já é uma coisa mais tradicional. Eu não vejo nenhum problema, acho que seria legal se fosse implementado, né, que você tivesse aí uma premiação de fato para os jogadores, uma avaliação com a presença da torcida inclusive, né, uma avaliação popular e tudo, para que você tivesse ali os jogadores sendo premiados, um evento anual, eu acho que seria de fato algo bem interessante. São questões que podem ser desenvolvidas aí por essa nova administração do Cruzeiro, né, que tem uma capacidade de investimento interessante, fala muito nessa vontade de aproximação com o torcedor, veremos se na prática conseguem fazer, tá, mas as ideias são boas sim, eu acho que seria legal se o Cruzeiro conseguisse botar em prática. Eu encerro esse vídeo por aqui, se você gostou eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, usa aí os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos, para fazer a sua pergunta também para a próxima edição, e amanhã a gente volta para aquela rotina, né, de lives, de Samuca TV, enfim, que vocês já estão acostumados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Deixa o like aí! E aí